Música Salve rapaziada, voltando aí com o detonado do Knug Time Tokyo Come get some Jogando a versão do Playstation 1, beleza, galera? Download no game aí e continuar a nossa aventura rumo ao final de mais um game no nosso currícula, né? Eu sou o curriculão, galera, eu já zerei esse jogo aqui na época do Play 1, né? No próprio Play 1 Mas, eu pensei assim, não pode faltar esse jogo Bateu saudade desse jogo, galera É que nem uma namoradinha que você já namorou um tempo e quer voltar e vai lá Não, vou jogar, vou dar mais uma namorada nela, entendeu? É isso aqui É Duke Nuke, galera Pra quem é fã de Duke Nuke, pode chegar aí E aproveitar aí, né? Vamos jogar, esse jogo é um pouco estressante, que é a dificuldade dele, né? Ele não é um jogo tão fácil, entendeu? Eu já comecei com algumas armas Algumas armas da fase anterior Vou usar aqui a Katelyn Acabar com aquele cérebro gigante ali, ó Tem mais um ali Tem mais um aqui que eu sei, cadê ele? Ele ali Não, ele não Cadê esse cachorro? Apareceu, não? Me acertou ainda, mano Caramba Caramba Ela não segurou, né? Aê, mano Posso demorar um pouco pra passar a fase Porque tem muito tempo que eu não jogo, né, galera? Eu não quero editar o vídeo, beleza? Toma, seu otário Eu sempre entro muito desconfiado Eu tô muito bom Ahah, adorei com esse vídeo Ah, o cara... O cara tava com dinamite no corpo, velho Suicida Eu acho que ele não me viu, mano Ele nem correu pra cima de mim Muito fácil assim Não dá pra desconfiar, não Não dá pra desconfiar, não dá pra desconfiar, não dá pra desconfiar Aqui eu preciso de uma chave, ó Eu não tenho essa chave ainda Dinamite Peguei uma máscara de... Nossa, manja aqui, eu biou máscara O que é isso? Vou ter que usar a máscara ainda que eu não resolvi ainda. O que é isso? 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 a mina aqui então tem muita tem muitos corredores que você não se encontra muito tempo sem jogar esse jogo não lembro como tem que fazer para ir passando direto ontem que ficou às vezes eu fico meio perdido agora eu cheguei o hp eu sempre esqueço um se de beco assim aplicar de búfalo mano sei que vai vir em lock and load e é o reflixi na passando para se morrer modificado camima parece não foi modificado caminha será que é isso para cá não é agora que eu tô com a chave no ali achei é muito fácil eu tô falando muito fácil que eu fico desconfiado trava aí do que pega eu pensei que havia algo aqui nada há nada há nada há ver mano eu acho mais nesse jogo aqui tipo é uma roupa para cada fase mano acho muito maneiro isso aqui cara é claro hoje em dia isso é besteira você troca de roupa até jogando né é mais para os jogos mais antigos porra isso aqui é foda eu tomei sou fã de duke nuke também né galera sabe que eu sou fã do ego marcante do duke nuke tem alguma coisa ali ó aplicadinha de leve não dá tem que ser deserto mesmo não dá nem acertou ainda canalha mano eu sinto bem cara é o seguinte esse jogo ele não foi criado para ser jogado em analógico entendeu então a jogabilidade dele é muito quadrada entendeu que ele foi feito para jogar digital mesmo 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 você usando mesmo você usando um controle analógico a função dele é digital ele não tem sensibilidade analógica é porque são os jogos que o play play não tem o primeiro jogo né esse jogo aqui para mim porra na moral velho no prestei de uma foi um marco é acostumar a jogar droga eu acostumado a jogar eles no pc do que no 3d por exemplo jogava no pc primeiro joguei a primeira versão a primeira versão que eu joguei foi a do cega saturn que é uma versão também muito decente também as duas são decentes tanto do ps1 como tanto do ps1 como a do cega saturn são muito boas versões né mas joguei muito no pc também né do que no 3d tá atirando em mim mano a filha da mãe seu escroto a mais um quero pular ali ó pra pular tem que calcular bem o pulo fez não dá ruim porra caralho mano acabei de falar tem que calcular bem o pulo não dá ruim pulei todo errado velho nem eu entendi o que eu fiz ali mano mas tudo bem nossa pulei pulei forte demais um dos jogos que mais me surrou em relação a ficar pulando pulei é um jogo que é de de play 1 e cega saturn o nome do jogo é a mano no jogo não vou lembrar sei que você usa um camelo para você usa um camelo para para ser locomover cara eu vou procurar esse jogo e vou trazer para o canal também eu zerei esse jogo no cega saturn para você ter ideia é um jogo muito difícil cara é extremamente nossa mano o jogo é extremamente difícil velho porque você tem que pular muita coisa e eu mano e o jogo e o jogo chega a ser punitivo porque que você pula e se você errar o pulo velho é morte velho é game over é tudo do início então você tem que mano você tem que você tem que pegar um papel calcular a física o vento mano é foda o jogo é foda eu vou eu não vou lembrar o nome do jogo agora mas eu vou deixar depois eu vou deixar na descrição depois ó tem munição de gatling ali mas eu não vou pegar mano vai perder maior tempo tentando pulei melhor continuar aqui vai vir um desgraçado por aqui ó o desgraçado voado que eu lembro disso aquele lá vem cheio de dinamite no corpo velho se ele encostar em você é um abraço você eu tô ligado nele já galera aqui uma parte interessante tá vendo aqui ó se vocês notarem aqui tem um pássaro na gaiola um pássaro aqui na gaiola porque os mineradores para saber se aquela região que eles estão trabalhando não tem nenhum gás nocivo né a saúde deles eles eles levavam um pássaro na gaiola se o pássaro começasse a passar mal ou até morrer eles saberiam que não poderiam ficar ali tem que acertar de longe desert eagle vou acertar de faca velho de faca velho de faca velho deu uma curiosidade que tava ali videogame tomei a cultura galera vocês acham o que pode meter a cara de tirar direto não pode olhar de lado nossa porra tem sangue tem sangue foi o que matei opa ou foi velho é meio que labirinto velho muito calminha não a maluca ali ó e aí 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 porra meu sangue ficou na alma velho ferrou nossa meu sangue ficou em 12 mano e aí o o o o o o o o Vai, corre esse lixo Ó, ferrou, meu, tô com o meu HP muito baixo Filha da mãe, né, cara Nat Vision Vamos, lixo Minhas cinzas amadas apenas olhando essa coisa Isso aqui é aquelas máquinas de cavalo em túnel, entendeu Não, 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 esse jogo tá me lembrando do Minecraft, sinceramente Não posso encostar nessas lâminas não, senão é um abraço, vai ser Pelo cantinho aqui, ó Porra, ainda me acertou, mano vai 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 quase me pegou se ela pegar ela mata ver se ela pegar ela mata filhão cuidado que o meu sangue está muito baixo eu não quero perder eu não quero perder o contínuo o corpo azido na água eita mano quando ele fala isso eu acho muito maneiro uns caras ainda ai mano pelos otário velho o campo só o joguei muito jogo que nem o engraçado está lá em cima azedei porra do mocego aqui ó aqui tem uma parte da maneira mano que aqui é uma palhaçada que os caras fizeram né aqui tem um mineiro um mineiro morto aqui tá vendo e aí do lado ali tem uma picareta ó 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 Não, eu não lembro se esse mocego pode tirar nosso HP, eu não lembro disso, mas eu acho que é só para... Come on! Cara, esse pulo dá até medo, jetpack, jetpacker, para quem não sabe, vou mostrar para vocês, é uma parte que eu acho muito sensacional. Caraca, mano, sorte que eu segurei, eu ia cair, filho da mãe, está onde? Está ali, ali, lá, lá, vai, mete a cara, vai, azedou, jetpack é esse aqui, galera, ó. Muito foda, não, quase sério. Caralho, mano. Tá aí numa armadilha, mano. Ai, ai, ai... Ah! 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 E aí É da mãe que é na armadilha, mano. Droga. 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 Isso deveria te acertar. É hora de destruir esse jantar. É um clássico do Playstation 1 que eu gosto muito e pra mim não poderia faltar no canal, né? Vocês sabem que o meu canal aí é hobby, né? Então o que acontece? Todos os jogos que usar, todos impossível, né? Mas os meus jogos favoritos eu vou tentar trazer pro canal. E esse aqui não poderia faltar, belezinha? Deixa o like aí, tamo junto. Vou ali e já volto.